Música O embaixador Timor-Leste e a Tailândia relata serviço no desafio Balung para o vice-primeiro-ministro Francisco Calbadilay. Molo vice-primeiro-ministro, ministro corre no assunto econômico no ministro de Turismo e no Ambiente Francisco Calbadilay participa-se do mútuo entre a Comissão Supresional da Gestão Ministerial com a apelição transfronteira Badalar Honores de Lima. NB participa-se nação membro-agencyra, inclui Timor-Leste e a Bangkok-Tailândia terça-semana. Calbadilay visita o local embaixador Timor-Leste-Nin e a Tailândia. O embaixador Timor-Leste-Nin e a Tailândia, Zovêncio de Jesus Martins Ateten, visita o ministro coordenador assunto econômico no ministro de Turismo e no Ambiente Francisco Calbadilay. Ato haré no rona de rei de progresso no desafio no me enfrenta a Tailândia, no nebeliatói e a conselho ministro. Eu estou muito com o vice-primeiro-ministro, eu estou em Latabania, com o desenvolvimento da cooperação que tem com a Tailândia. O vice-primeiro-ministro tomou nota, o desafio que eu me enfrento, e o terreno é o vice-primeiro-ministro de Ateten e o ministro de Estrangeiros. O ministro de Estrangeiro já visita para o duál, para a África, para o Vila Fali, e o colégio do conselho ministro, vice-primeiro-ministro, até a Ana e da Né, e belé carcara sermo belé o que ação lalá espoca né e de cooperação na me colhia mosco no apoiu da hussi princesa telandinho e telora e da telandinho matadina O projeto é a área de educação, mas ela é o orto-escolar, mas ela é o orto-escolar, e a área de educação, e ela é o orto-escolar. O projeto é a área de educação, saúde e turismo na agricultura.